A partir de amanhã temos uma festa que é dos barcos aqui em Troia, Troia, Setúbal. Ah sim? E aqui a Malta se junta, se faz lá no... já vira, se faz lá no Torno. Eu acho que foi na Caldeira. É na Caldeira? Sim, sim. Malta para a Caldeira amanhã. Amanhã. Amanhã é festa da Nossa Senhora, não é? Exatamente. Ah, não sabia. E amanhã começa a manhã. E eu imagino que amanhã caga... Olha, espera a gente ter uma beba. Ah sim? E amanhã tem que ser o barco engalanado. E vamos lá ficar três dias. Veja comigo é o barco. Então hoje teve um amigo meu, que é mesmo do Porto, a almoçar na minha casa, mas o filho. Ah. Estava lá, estivemos a almoçar e tivermos uma café e depois... É, é... Olha, desculpe lá meter, mas este senhor, tive já para levar o barco que era para levar a Nossa Senhora. Eu disse assim, agora é que vou levar a porjá para este barco. Ah, 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 ah... E ele fazia muito bem, então se fosse para... Fosse para aí sim, bem. Se fosse para aí sim. Mas é à procura dele, onde é que está? Ele diz assim, olha, vou já fazer-me a arrem. Ah, 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 ah... Sim, tu não, 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 não atendeste. Não, amanhã fechaste a coisa. É, até mora a outra coisa porque há uma coisa que morre-lhes. Ah, sim. Olha lá, sim. Pois aí, sempre aqui nos palmos.